Vai ficar muito quinto aqui, pá! Não, deixa de chantar mais um bocadinho. Consegues, irmão? Não dá, velho. Espera-te por que falam-lhe ali? Tu não está partido, ou caralho? Eu, se me ponho a cá, já não vou levar. Já tenho de pedir auxílio. Vê lá se elas não beberam o shot. Não deixaram cá nada, podiam dizer não, eu não bebo isso, que a xilha é muito forte. Tá, velho? Tá, velho, tá. Tem músicas assim... É traição, é encabramento, é que estou com outra, não estás com outra. Um, cinco. Ah, ensina-me a coreografia desta. Diz. Afinal viemos ao pagode. Viemos um pagodezinho e tal. Jammer. Não, né? Não, vou mesmo arranjar, eu vou arranjar. A Crescena tem que ir mesmo para a Barlarina. Ela era! Tem que voltar ao ativo. Olha, não tem música. Estou a inventar. Não tem. Estou a inventar que saem qual é música. Podem chamar-se para a festa. Não. Podem, ainda não. Ainda não. Ainda não. Só um, só um. É só o Nuna, para já. Um cada vez. Já está na. Uma. Só um. Só um. Só um. Já na. Já estou no. A porta da minha discoteca. Chegaste à discoteca. Você. Entrei com sal. Ei, entras. Entras. Adeus. 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 E ai pois eu. Seja bem-vindo. Mas a vez já fostes convidado para a festa, já cá estares. É o que interessa. Agora já não saís. Já saio daqui, filho. Aí, olha o que é que tens aqui. Estavam ali a fazer que estavam a ouvir música, não é? Não, estava a dar e retirávamos. Começa para aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, eu estou. É o meu flocinho de nevo. Já viste? Já está batizada? É o seu, não é? É o seu para lá e ver neve. Olha, eu estou. Agora é a moça. É o meu flocinho. Olha a gelo que aquecer. Olha a gelo que aquecer para entrar. Já aqueça, aqueça. Está aquecer. Está muito calor aqui, desliga isso. Vamos lá. Está bom. Vamos lá.